Um dublador, cinco vozes. E a dubladora de hoje é... Bianca Elencar. Tem que paquerar todos os garotos que encontra? Meu nome é Mabel, mas você pode me chamar de garota dos seus sonhos. É brincadeirinha, tá? Ei, família! Cumprimentem o meu novo namorado! Seu bobo! Foi um acidente com o aspirador. Liga. É ensaio de beijo. Ah! Ah! Eu cego isso! Eu cego isso! Eu tenho pés! Sosuke! Sosuke! Bom dia, Sosuke! Sosuke, tá tudo direitinho, né? Tá divertindo. Sosuke, tá queimando. Sosuke, tá muito quente. Sosuke, como é quente. Ai, Michael, eu preciso te perguntar uma coisa. Eu quero que saiba que tá tudo bem de qualquer jeito, mas... Você é gay. O quê? Não, eu não sou. Então, eu sou hétero. Eu não quis te atacar. Eu não tô atacado. Só tô... Irritado. Desculpa. O que são sinônimos? Você tá sabichona hoje, né? Ai, Alex, você é a última virgem. Ah! Por favor, tô namorando um bombeiro. Tô fazendo sexo mais quente do que... Ah, eu decidi que queria ser uma cantora e não uma pirata. Foram só... Dois anos e eu já tenho uma legião de fãs no mundo todo. Fica ligadinho, eu vou ser feliz querendo ou não. Ouça vai te dar que tá de acordo com o ítimo do seu coração. Atenção, não vai perder a certeza que virá. Vem comigo e vai entender. Esse chapéu também é importante pra mim. Um dia, eu sei que vai ser um homem suficiente pra usar ele. Pensei que teria tempo pra aprender sobre os elementos da harmonia. Mas, bobagem, menina. Toda essa coisa ridícula de fazer amigo me impediu. Hã? A lenda diz que no dia mais longo do milésimo ano, as estrelas irão permitir que ela se liberte, então ela trará a noite eterna. Espero que a apresentação seja certa. Espero que seja mesmo só um ponto de pôr. Ah, senhora!